aos conselheiros a esse pleno, que aguardemos mais três minutinhos para darmos início à nossa reunião. Enquanto isso, a Secretaria do Conselho Superior verifica o nosso quórum regimental e daremos início, ok? Daqui três minutinhos, então, iniciaremos a reunião. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 por esse precioso trabalho prestado em prol da educação profissional na rede federal, especificamente no IEF Goiânia. Somos sabedores da agenda de todos vocês, mas vocês terem separado um tempo para poder contribuir para o bom trabalho, para o bom andamento da nossa instituição, isso é algo que merece o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Em nome da comunidade do Instituto Federal Goiânia, que fiquem, então, os nossos agradecimentos. Nós já fomos avisados aqui pela secretaria, que nós temos coro regimental, então eu convido a todos que ouçamos e acompanhamos a execução do hino nacional, e logo após, então, daremos sequência à nossa terceira reunião do Conselho Superior. Então, por favor, os que ficaram encarregados de colocar, para nós acompanharmos a execução do hino nacional. e aí E aí E aí As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. Eu acho que alguns conselheiros propõem a Béria. Então nós pedimos que os feste, por favor. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. As questões técnicas são sempre assim. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. As questões técnicas são sempre assim, quando precisamos, acaba acontecendo. de forma virtual, tem acabado nos levando a outras formas de aprendizado e de comportamento nesses ambientes. Eu só queria lembrar a todos vocês que, para que tenhamos uma reunião que flua com mais tranquilidade, para não termos questões e problemas técnicos, é interessante que, quando eu não estiver fazendo uso da palavra o microfone, ele fique fechado. As nossas conversas, elas fluem de forma interessante via chat, até sugerimos que, quando o conselheiro tiver uma sugestão no tocante a texto, como nós temos essas facilidades aí da informática, que ele tente já manifestar essa alteração via texto, colocando no chat a sua sugestão, acho que isso vai dar maior dinamicidade à nossa reunião e vai facilitar muito para a secretaria acompanhar. Nós temos também uma proposição a fazer para vocês. No início, já foi comentado que nós solicitamos a permissão para que prorrogássemos o mandato dos conselheiros até agora, o final de junho, se eu não me engano, até porque nós não sabíamos como que esse momento do mundo iria acontecer. Mas nós estamos percebendo que isso deve prolongar por algum tempo, então a nossa pergunta a vocês é se nós poderíamos, já que a portaria de prorrogação está vencendo, fazermos essa prorrogação e agora de forma mais tranquila durante todo esse ano, porque nós acreditamos que, eu não gosto muito desse termo, porque senão fica parecendo que a vida que nós tínhamos era muito normal, e não era, já tinha muitas desigualdades, mas é um termo utilizado quando nós tivermos o novo normal e com tempo e infraestrutura para tal, faríamos a eleição e composição do novo conselho superior. Então, eu quero pedir a permissão de todos vocês, que se nós podemos prorrogar o mandato do pleno, dos conselheiros aqui presentes, até a última reunião desse ano, que está marcada para o mês de dezembro. Fica mais fácil que perguntarmos àqueles que não querem continuar e se manifestar, então, dessa forma eu faço. Se algum conselheiro, ele é contra essa sugestão, por favor, manifeste, por favor. Ótimo. Nós, mais uma vez, agradecemos para esse trabalho voluntário. para os conselheiros externos, como, novamente, esse momento que nós estamos vivendo, de distanciamento físico, tem trazido também algumas dificuldades, principalmente na assinatura dos documentos, uma forma de resolver é nós cadastrarmos os conselheiros externos no nosso sistema, que é o SWAP. Então, nós enviamos, no dia 4 de junho, o ofício, o ofício circular 34-2020, pedindo a vocês que autorizassem ou assinassem um termo de responsabilidade para que nós pudéssemos fazer esse cadastro. Então, se vocês acharem melhor, nós podemos reenviar para que façamos os ajustes técnicos. É bem simples o sistema de operá-lo, e isso vai dinamizar muito os nossos trabalhos, porque também, via remota, vocês poderão assinar as atas e darmos outros procedimentos. Então, eu acho que, de uma forma bem prática, nós vamos reenviar o ofício. Parece que só um conselheiro externo, que teve como nos retornar esse ofício, esse termo de responsabilidade assinado, nós pedimos encarecidamente aos demais que possam fazer também. No decorrer da nossa reunião, queremos propor também que iniciemos os pontos de pauta ouvindo os relatores. Após essa leitura, seria a proposição de aprovação desse parecer. Aprovado, passaríamos, então, a ouvir os conselheiros e o pleno quanto às sugestões do documento. Se vocês concordarem com essa sugestão, melhor, aqueles que não concordarem com a sugestão, por favor, se manifestem. Ótimo. Então, nós vamos passar a análise das pautas nessa sequência. Ouviremos o relator, iremos fazer a proposição de aprovação do parecer e, logo após, franquearemos a palavra ao conselho para as sugestões. Já falei que a sugestão é que as contribuições sejam feitas de forma textual, mas o mundo virtual, pela sua composição e pela sua estrutura, ele é um mundo mais informal. Se percebermos necessidades, vamos nos adaptando no decorrer da reunião. Eu franqueio a palavra, antes disso, eu queria dar alguns outros avisos, mas no sentido de posicionar os conselheiros externos sobre o que vem acontecendo no Instituto Federal Goiânia. Vocês têm conhecimento que a instituição, ela, depois de muita discussão, eu tenho relatado que, quando a gente fala, parece que é muito simples, assim, nós discutimos. Isso não foi tão simples, teve muitas indas e vindas, foi bem complexo, mas decidimos e optamos por retornar nossas atividades acadêmicas em ambientes virtuais de aprendizado, a época, como sempre, e é próprio de um ambiente da educação, nós tivemos críticas, apoios, mas hoje, numa posição mais favorável, até porque você analisar os fatos depois deles acontecidos é bem mais simples, nós percebemos que o IEF Goiano tomou uma decisão muito acertada, porque nós já tivemos três meses com muitos acertos e também muitos erros de termos mais experiência nesse ambiente virtual, porque nós achávamos, primeiro, que tínhamos infraestrutura, vimos que temos que crescer muito nessa modalidade, sabíamos que os nossos profissionais de educação também não estavam preparados para esse ambiente e tiveram que fazer isso num momento curto e de uma forma precipitada até, mas tivemos o privilégio de perceber que eles compraram essa ideia e se lançaram nesse mundo aí para se aperfeiçoarem, para correrem atrás desses mecanismos, e tivemos essa resposta. O IEF Goiano sempre primou por uma educação de qualidade, a gente não abre mão de alguns princípios, né? Primeiro, a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos servidores e estudantes, e a qualidade da educação, mesmo conscientes que poderíamos perder um pouco de qualidade. tarde, nós achávamos que a postura de esperar acontecer seria uma postura que nos traria muito prejuízo, e realmente é isso que está acontecendo, né? Estamos atentos às perdas, vamos fazer de tudo para minimizar que os nossos estudantes tenham prejuízo na qualidade de educação, mas hoje o cenário, ele indica que, provavelmente, nós iremos retornar numa forma mista de aprendizagem, ou seja, um momento presencial com turmas bem reduzidas e uma parte também em ambientes virtuais de aprendizado. Isso nos leva a uma certa tranquilidade, porque nós já tivemos três meses, né, para nos preparar para isso. Estamos vendo outras instituições, às quais, inclusive, eu participo como representante do MEC, como conselheiro, promovendo reuniões de urgência para retomar esse calendário, devido à pressão da sociedade, dos estudantes, dos próprios servidores, então, isso nos tranquilizou, eu quero incluir o Conselho Superior nessa fala, mas o IF Goiânia, ele foi agraciado com equipe muito profissional, muito ética, muito centrada e muito experiente. E eu divido com vocês, né, essa grata satisfação dessas decisões que foram tomadas. O Instituto, dentro da sua, das possibilidades desse cenário, está funcionando e funcionando bem. Outra grata surpresa é o teletrabalho ou o home office, com raríssimas exceções, nós estamos até tendo que segurar alguns servidores para que eles tenham rotina, porque, pelo próprio ímpeto, né, nos deparamos com situações de colaboradores aqui das sete da manhã às 23 horas, então, tivemos que chamar também, falar, ó, calma, tem que ter um equilíbrio, a saúde mental e tudo mais. Poucos, bem poucos meses estão tendo a necessidade de serem incentivados nesse momento, né, para ter uma produtividade mínima, isso está sendo uma experiência muito boa. Na parte administrativa, o nosso orçamento só foi liberado 60%, na verdade, hoje nós temos a sinalização que todo o orçamento previsto para 2020 será liberado, que bom, né, por enquanto isso está acertado, só que, e também até concordo, os nossos órgãos gestores pediram que, ou, sinalizaram que, enquanto nós não gastarmos ou executarmos os 60% do nosso orçamento que já está na instituição, eles não irão liberar os outros 40%, o IEF Goiano também está no limite, acho que agora no início de agosto, que é a previsão correta, poderemos nos candidatar a receber os próximos 40%, então está funcionando muito bem, as emendas parlamentares e de bancadas conseguimos executar 80%, mesmo nesse cenário, só uma licitação que não deu certo, mas já estamos correndo atrás também, muito bom isso, tivemos oportunidade de oferecer em números redondos, né, mais de 6 mil vagas de formação inicial e continuada para trabalhadores, fomos até chamados na CETEC para dar um depoimento positivo em relação a isso, e nesse momento que a população está ficando mais em casa, foi uma alternativa de capacitação, então isso nos alegrou muito, a pesquisa pós-graduação, ela continua funcionando a todo vapor, também pela característica da pós-graduação, são alunos mais experientes, com uma formação e com acesso mais fácil também à rede, então está ainda a todo vapor, vários editais sendo realizados, contemplados, as pesquisas e em várias outras áreas, isso tem nos alegrado muito. Eu queria compartilhar essas informações com os conselheiros, porque todos nós somos responsáveis pelo bom andamento da instituição. que também eu abro para os conselheiros agora, para o pleno, se vocês querem nos agraciar com algum aviso, então fique à vontade, seria interessante que vocês se inscrevessem, eu então abro esse momento para os avisos dos conselheiros. Alguém quer fazer uso? Ok. Professor, gostaria de fazer um aviso. Sim, Francisco. Francisco, bom dia, professor, bom dia a todos os colegas conselheiros. Na verdade, é só um aviso referente a um projeto do IEF Guiano, a iniciativa do IEF Guiano, majoritariamente do Campus Catalão, com participação dos servidores do Campus Cristalina e do Campus Campos Belos, com apoio também da UFCAT e da Controladoria Geral do Estado, que é a publicação da plataforma Informe Covid-19. Nós passamos num momento aí, nas últimas semanas, de uma polêmica muito grande de omissão de dados por parte do Ministério da Saúde, ou omissão ou publicação de forma diferente. E aí, essa plataforma ela surge, ela é lançada num momento importante, onde ela dá condição ao usuário de ter acesso às informações de nível nacional ou até mesmo do interior. Eu cito um exemplo aqui em Campos Belos, nós encontramos muita dificuldade de ter uma noção dos nossos números em relação ao todo. Hoje, nós temos aqui 34 casos confirmados, mas a gente fica pensando, ah, mas em relação ao número de habitantes, isso é muito, isso é pouco, então a plataforma, ela dá condição de você, além de selecionar o estado, analisar o posicionamento do seu município, seja ele de interior ou de um grande centro, dentro de vários filtros, número de casos confirmados proporcionalmente a cada 100 mil habitantes, número de óbitos, número de casos curados também, que é um dado muito importante para a gente ter essa informação, por mais que a gente tenha 34 casos confirmados aqui em Campos Belos, nós já temos muitos casos curados, temos apenas 5 ou 6 ativos, né, então é importante, então quem tiver interesse de acessar essa plataforma é informecovid19.com.br, eu acho que é uma ação muito importante do IF Goiânia a nível de Brasil, nós já temos tido mais de 300 mil acessos nessa plataforma, então acho que é importante a gente destacar isso também. Seria isso. Obrigado, Francisco, eu fui lembrado aqui por alguns conselheiros e são informações muito importantes, antes de passar a palavra para os demais, o professor Júlio nos lembrou aqui que o IF Goiano, entendendo o seu papel social, ele rapidamente se mobilizou, tudo dentro da legalidade, para disponibilizar seus alunos carentes, bolsas conectividades, algumas unidades, elas chegaram a emprestar aparelhos para os alunos que não tinham condições e também foi uma grata satisfação de saber como que os alunos cuidaram bem desse equipamento, todos nós tínhamos um certo receio, né? E, assim, tantas ações que o IF Goiano fez para tentar minimizar ou para tentar não perder qualidade de ensino e, principalmente, reduzir esse distanciamento para aquelas pessoas que não têm condição ou infraestrutura, elas tivessem acesso à educação. E aí, se nós formos lembrando mais algumas coisas, nós vamos falando. O Rodrigo pediu a palavra, por favor, Rodrigo. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, professor. Eu gostaria só de enfatizar e parabenizar as diversas ações que o IF Goiano vem tomando durante a pandemia e também enfatizar a capacidade de continuar produzindo durante a pandemia por meio do teletrabalho. E aí, a nível de sugestão, na qualidade de representante dos tais aqui no conselho, eu sugiro que essa experiência com teletrabalho durante a pandemia seja documentada, os números sejam levantados para que no futuro próximo isso possa servir como embasamento para a implementação do teletrabalho, ou seja, do trabalho remoto dentro da nossa instituição. Eu imagino, né, que a pandemia veio para acelerar várias mudanças e não mostrar novos caminhos e o teletrabalho vem se demonstrado como efetivo e eu acho que teríamos condições, sim, de implementá-lo no futuro. Ok, Rodrigo, a sua sugestão, então, é que saia do pleno uma sugestão para que acompanhemos de forma documental o teletrabalho, os seus números, avaliemos esse processo para que, no futuro, essa experiência não se perca e nós tenhamos dados concretos para nos orientar. Seria isso? Sim, seria isso. Eu abro, então, que é uma proposição, né, para que se algum conselheiro se coloque contra essa sugestão, se não, passa a ser uma sugestão aí do pleno do Conselho Superior. Ok? Então, nós temos aqui escrito Fabiano, Ariel, se eu não citei mais o nome, por favor, se inscreva aí. Fabiano. Bom dia, bom dia, Elias, bom dia a todos e todas as conselheiras presentes aí, um prazer revê-los pelo menos aqui, né, dessa forma que nós já nos acostumamos a desenvolver os nossos trabalhos. Eu só queria ratificar aí a fala do professor Elias com relação às atividades em AD e o protagonismo que o Instituto Federal Goiano teve em propor a retomada do seu calendário acadêmico a partir de uma autonomia de cada campus e sendo gerida por orientações gerais vindas da reitoria, após muita discussão, né, nas instâncias necessárias. hoje, por exemplo, nós temos o IFB retomando as suas atividades também à distância e o próprio IF Goiás também sofrendo uma pressão muito grande e o IF Goiano se transformando aí numa referência, né, nesse processo que eu acredito que tenderá a ser aí uma rotina para o próximo semestre nas instituições de ensino, sejam as universidades federais, ou sejam os institutos federais. Claro que vale salientar aqui que nós não estamos, nós não elaboramos essa ação de uma forma irresponsável, né, como acontecem algumas redes de ensino pelo Brasil afora, então a nossa experiência, ela se transformou numa referência. Então, parabenizar aí todos os, todas as instâncias da instituição, né, do colégio de dirigentes, o colégio de dirigentes de ensino, todos os professores dos campos do IEF Goiânia, nós sabemos que não foi uma unanimidade, no primeiro momento houve uma grande desconfiança, né, de uma grande maioria de como é que isso funcionaria, sabemos que não tem sido fácil tocarmos esse processo a partir dessa realidade, mas se não fosse o comprometimento das equipes de ensino, das equipes de extensão, de pesquisa, dos docentes, né, e dos servidores e dos tais que dão apoio a esse trabalho, isso não seria possível. Por fim, também aqui, Elias, registrar o trabalho essencial que foi desenvolvido pela DGTI da Reitoria. Eu acredito que vale a gente aqui reconhecer que se não fosse o planejamento, a organização, a competência dos profissionais da DGTI da Reitoria, esse desafio não seria possível de ser realizado, né? Então, queria ratificar suas palavras nesse aspecto, o Júlio já colocou aí, bem lembrado, da preocupação que a instituição teve e está tendo, né, em não excluir aqueles que não possuem condições de desenvolverem essas ações, sabemos que não atingimos todo mundo, né, e nem queremos ilusoriamente achar que isso será possível, assim como no ensino presencial, sabemos que as dificuldades de aprendizagem de muitos alunos também são uma barreira, hoje, além dessa dificuldade, a dificuldade financeira, estrutural, infraestrutural. por fim, queria cumprimentar aqui que hoje nós temos também participando os professores Tiago e Janaílton, que são professores do Instituto Federal Goiano Campos, Campos Belos, e são convidados aí para apresentarem os PPCs de Práticas de Ensino de Ciências e Práticas de Ensino de Humanidade, então, queria, como diretor do campus, dizer da minha satisfação de tê-los aqui participando conosco. Obrigado. Muito obrigado, professor. Fabiano, Ariel. Primeiramente, bom dia a todos, vou ser bem rápido aqui, só para mim falar aqui, que assim como o Rodrigo, eu também penso que a documentação dessas experiências em tempo de pandemia, elas são importantes para ajudar a mensurar os resultados positivos, e para embasar em uma futura decisão quanto à implantação do teletrabalho na nossa instituição. Então, eu acredito que essas informações, elas poderão apontar os fatores facilitadores e também aqueles fatores de dificuldades, né, no nosso trabalho nesse período. E também as melhores práticas utilizadas por nós, técnicos, né, os recursos, as ferramentas, então, só queria registrar aí também que eu estou de acordo com a proposta do Rodrigo. Muito obrigado, Ariel. O Rodrigo também quer complementar, Rodrigo, isso, quer complementar a fala? Por favor, não, Francisco, por favor, Francisco. Não, professor, é só complementando, reforçando, também acho que nós estamos em um momento que poderá nos fornecer dados muito importantes quando nós chegarmos ao momento de avaliarmos o regulamento do teletrabalho. Acho que antes dessa pandemia nós já estávamos num passo bem avançado em relação a isso, acho que faltava muito pouco para que isso fosse publicado para consulta pública, enfim, analisado pelo próprio Conselho Superior, mas aí, de repente, a gente foi colocado numa situação de experiência prática no teletrabalho. Eu acho que nem todos os setores poderão se encaixar no teletrabalho, como, por exemplo, uma modalidade 100%, mas eu penso que é possível nós pensarmos de uma forma híbrida, às vezes, principalmente nas grandes capitais, nos grandes centros, o servidor enfrenta trânsito, enfim, é muito desgaste, gasta, às vezes, uma hora e meia, diferente da nossa realidade aqui em Campos Grandes, que eu gasto cinco minutos da minha casa para o campus, mas você evita um desgaste se você tem condição de colocar esse servidor para trabalhar, por exemplo, um dia na semana, dois dias na semana de casa, e você não compromete o rendimento dele dentro do setor, eu acho que a qualidade de vida dele, o próprio entusiasmo é analisado de forma mais positiva, os resultados são bastante positivos, então eu penso que sim, a gente tem que aproveitar essas informações, número de processos abertos, tempo de tramitação, enfim, todas essas informações para a gente tomar como base. Obrigado, Francisco, Alcido, obrigado também pela parabenização, vamos então, já que não tem nenhum participante, só algumas colaborações, Elias, foi, sim, Fabiano, antes de entrar na pauta, só um aviso, na verdade, um informe aqui que eu esqueci, pode? Sim. só informar aí aos colegas conselheiros, né, Campos Belos, em 2019, elaborou um projeto e submeteu à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é uma horta e pomar comunitário que visa atender famílias carentes a partir da seleção dessas famílias para que elas possam trabalhar na horta e com isso transferir renda, foi um projeto que nós implantamos aqui depois de mais de um ano conversando com a Sudeco e ele está funcionando no Campos, ele já começa a ter os seus primeiros resultados positivos e para a nossa grata surpresa, né, a Sudeco adotou esse projeto como um programa da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Então, eu acredito que isso é uma uma grande vitória, assim, para o Instituto Federal Goiano, né, que de alguma forma colabora, né, e se coloca também no cenário, no cenário regional como uma instituição de boas práticas e boas ideias, né, tivemos todo o apoio da Reitoria, o professor Elias sempre apoiou a ideia, né, e agora a gente tem conversado já com outros institutos do Centro-Oeste, né, a Sudeco, ela encaminhou um ofício para todos os IETs do Centro-Oeste, solicitando a, solicitando a sinalização dos campos que gostariam de implantar a sua horta comunitária, nos moldes que nós construímos aqui, e alguns campos do IEF Goiano já me procurou, já fizemos reuniões, tem mais algumas reuniões para a semana que vem, né, mas vale registrar aí essa conquista, né, para o IEF, o IEF Goiano, é um projeto lindo, né, um projeto que é guarda-chuva, dentro dele você consegue desenvolver todas as ações de ensino, pesquisa e extensão, e ainda com isso, transferir renda, né, para as famílias carentes que participam do mesmo. Então, registrar e dar esse informe aí aos colegas. Obrigado, Fabiano, esse projeto realmente tem um alcance social muito interessante, parabéns aí pela proatividade. Celso, eu não entendi se você escreveu, você quer fazer uso da palavra, professor Celso? Seu microfone está fechado, Celso. Estravegue. Não, era só, era só para complementar a ideia da, da questão do trabalho remoto, né, assim, acho interessantíssimo a gente pautar isso aí, é, a questão da, da economia, institucional, a questão de, de energia elétrica e de tudo também, de, sabe, e a satisfação da pessoa poder trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila em determinados horários, Goiânia nem se fala, né, um trânsito horrível, tal, assim, e a outra questão que a gente poderia também, dar uma, uma organizada depois, é numa forma de criação de um banco de dados, principalmente de disciplinas da, da base comum, para quando, em outras situações, a gente já tenha um determinado banco de dados com algumas atividades já pré-definidas nos moldes das universidades que já trabalham totalmente AD. Então, a gente, eu acredito que, a gente já tenha esse suporte, né, e falta, eu acho, a gente se organizar na forma de conteúdo, de dados e elaborar essas questões, era só essa a contribuição. Excelente. Beleza, o microfone está desligado. Vocês viram que eu caí, né, a minha net caiu, mas eu entrei rapidinho, eu estou com dois computadores aqui para evitar isso. excelente participação e sugestão, Celso, vamos anotar, sim. Existe uma discussão sobre esse novo normal, novo mundo, a gente torce para que, depois disso tudo, nós nos tornemos pessoas melhores, mas eu tenho muita convicção que alguns processos, eles serão acelerados e não tem volta. Então, a utilização desse ambiente virtual, eu também acho, assim, que a gente precisa e vai ter que crescer muito, tá? E essas sugestões são muito bem-vindas para que tenhamos êxito nisso. Então, nós vamos entrar agora na pauta e, conforme havia combinado, vamos ouvir o relator, que no caso do primeiro ponto de pauta é uma relatora, a Miriam Nunes. Então, Miriam, seja bem-vinda e a palavra é sua. nós não estamos te ouvindo, Miriam. E o seu microfone está aberto, é outro problema. ó, parece que ouviu o barulho agora. Fale aí. Não. Miriam tenta sair e retornar à reunião, talvez funcione. Ok. Enquanto a Miriam resolve essa questão técnica, o Rodrigo, ele nos questiona, né, se foi aprovado pelo pleno. Sim, Rodrigo, eu perguntei se tinha alguma manifestação contrária, não teve, então foi acatada. Ok? Ok, desculpe pela desatenção aí, professor. Ok, Miriam, quer tentar novamente? Não. Nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos passar para o segundo ponto e, vez ou outra, você tenta falar se nós ouvirmos a sua voz, é porque deu certo tecnicamente, tá bom? Beleza. Sim, Virgílio. Se quiser que eu faça a relatoria. Eu acho que a gente pode aguardar, se não der certo com a Miriam, aí você faz, ok? Beleza. Então, o segundo ponto é a atualização do regimento interno da reitoria do IF Goiânia. Nós teremos como relator o professor Gilson Dourado, o parecer em contra, né, na página 284 285 do documento que foi mandado para vocês, tá bom? Então, professor Gilson. Bom dia a todos, bom dia, professor Elias, para nós é um prazer estar nesse conselho, né, e com relação ao regimento, né, nós tivemos uma atualização do regimento interno da reitoria, na verdade, nós adequamos esse regimento interno de acordo à portaria 246, né, que seria o quantitativo de funções, e até nós demos uma ajustada mesmo também com relação às contribuições aí de cada diretoria, de cada própria reitoria. Então, foi um trabalho desenvolvido pela equipe, né, toda a equipe da reitoria, onde nós criamos primeiro uma reunião, uma comissão, né, então nós iniciamos esse trabalho aí, dia primeiro do 4, né, onde nós começamos as primeiras discussões, os primeiros debates com relação ao documento, depois criamos uma comissão, né, aí quando foi dia 3 do 4, reunimos de novo, e aí já tinha basicamente toda essa comissão constituída, né, e essa comissão, ela foi constituída pelas prorreitorias, as diretorias, né, e aí cada prorreitoria com as suas diretorias trabalharam em seus pares aí no ajuste desse documento. Aí seguimos todo o protocolo, né, que nós tivemos depois, nós criamos um conograma de trabalho, né, então tivemos um conograma de trabalho onde dia 15 do 4, nós tivemos a primeira reunião com essa composição dessa equipe, né, dessa comissão, né, que ia trabalhar no regulamento, e aí depois tivemos as datas, né, dia, já dia 8 do 5, nós finalizamos aí e toda essa documentação, né, que foi enviada às comissões, essa, esse material já foi analisado, e aí nós fomos seguindo todos os trâmpos, né, aí depois, quando foi dia 15 do 5, nós tivemos aí uma reunião da comissão para que nós fizermos toda uma revisão das informações obtida pelas comissões, pelas comissões, ou pelas pró-reitorias, né, onde foram criadas as comissões por as reitorias, e depois esse documento, ele foi finalizado, feito todas as alterações e acartadas sugestões das pró-reitorias e as diretorias, aí nós submetemos esse documento aí pela consulta pública, né, ficou no período de 18 do 5, a 31 do 5, consulta pública, aí nesse período houve, né, algumas sugestões, nós reunimos depois no dia primeiro dos 6, né, nós reunimos e aí nós acartamos essas sugestões da Câmara e fizemos, consolidamos esse documento, né, e quando foi dia 2 dos 6, nós passamos essa recomendação aí, apresentamos ao CODI, ao colégio dirigente, né, o documento vindo já da consulta pública, feita as alterações, e dia 3 do 6, passamos pela Câmara, né, a Câmara de Desenvolvimento Institucional, onde também nós fizemos as sugestões, né, e houve as alterações e assim foi submetido aí para os senhores, aí para o Conselho Superior. Então, seria basicamente isso aí, o documento foi enviado aos senhores, se tiver qualquer sugestão, qualquer alteração, nós estamos aqui à disposição. Obrigado, Gilson. parabéns pelo trabalho executado juntamente com a equipe da PRODI, leve os nossos cumprimentos, foi um trabalho muito interessante, muito bom. Então, nesse momento, nós passamos para a aprovação do parecer da Câmara de Desenvolvimento Institucional. A pergunta é, tem algum conselheiro no pleno que desabona ou é contra a aprovação do parecer? Por favor, manifeste. como não houve, nós passamos agora, abrimos a palavra às contribuições do pleno. Se algum conselheiro quisesse escrever sugestões e tudo mais, fique à vontade. No meu computador aqui, por enquanto, não tem ninguém inscrito. o Elisa. Sim, Gilson. Eu gostaria também de fazer um agradecimento, acho que toda a equipe que trabalhou nesse documento, pela agilidade e o comprometimento de todos. foi muito ágil, o retorno muito rápido, então, fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a todas as pessoas, a equipe, que eu vou dizer também que estava junto, a Vanessa com toda a sua equipe, e aí, estendo esses cumprimentos a todos aqui da reitoria. Nós trabalhamos com o cronograma de data e em momento algum tivemos atraso, sempre cumprimos a data certinha mesmo, então, fica aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho que foi desenvolvido. Muito obrigado, Gilson. Nada, nenhuma contribuição, daremos sequências, então, à pauta. A Miriam, ela relatou que entrou em outra plataforma, no celular, então, já tem condições de fazer a exposição do parecer, por favor, Miriam. Bom dia, consegue me ouvir agora? Sim, estou com alguns problemas técnicos aqui em casa, mas vamos tentar seguir aqui pelo celular. Bem, eu me chamo Miriam, sou pedagoga, trabalho na Proreitoria de Ensino e venho aqui para relatar para vocês o processo de elaboração do relatório institucional consolidado do programa de educação Tutorial, que é chamado de PET, né? O PET, ele foi criado pelo MEC em 2005 e ampliado em 2010, né? Ele tem por objetivo propiciar aqueles estudantes que participam condições de realização de atividades extracurriculares, né? Que são orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e esses estudantes eles participam do programa sobre a orientação de um professor tutor. No IEF Goiano nós participamos do programa desde 2010, né? Com um grupo de tutoria localizado no campus Urutaí. Esse grupo, ele é ligado ao curso de ciências biológicas e é chamado de PET-Bio. Hoje nós temos na composição do PET-Bio nove estudantes bolsistas e um professor tutor. Tanto os estudantes quanto o tutor eles são selecionados via edital, né? Conforme as regulamentações do próprio programa. O grupo PET-Bio de Urutaí ele desenvolve então atividades que transitam tanto pelo pesquisa, pelo ensino, quanto pela extensão. Por exemplo, nas atividades de pesquisa os estudantes eles participam de eventos científicos, publicação de artigos, apresentações diversas. Já nas atividades de ensino eles participam de cursos de formação relacionados ao curso dele, né? Que é o de biologia e nas atividades de extensão eles organizam eventos abertos à comunidade em geral e lá em Urutaí eles têm como experiência fazer uma feira de trocas, uma biblioteca itinerante e outros eventos também. Especificamente sobre o relatório esse relatório ele é previsto na portaria 976 de 2010, né? Porém, dentro desses dez anos de existência dessa portaria ele ainda não havia sido solicitado pela SESU. Né? Anualmente nós realizamos outros tipos de relatório dentro do programa como prestação de contas relatórios de atividades realizadas mas um relatório consolidado como esse ele ainda não havia sido solicitado. Em dezembro de 2019 exatamente no dia 23 nós já estávamos até de recesso nós recebemos um ofício da SESU dizendo da necessidade de um envio desse relatório até 30 de março de 2020. Porém, nesse documento que a SESU nos enviou não havia nenhuma orientação do modo como ele deveria ser elaborado, né? Como o que deveria constar nesse relatório. Aí nós entramos em comunicação com grupos os outros grupos PETs das outras instituições públicas de Goiás da UFG da UEG do IF Goiás para definirmos como seria a elaboração desse relatório, né? Para que todos tivessem, então, itens em comum dentro desse relatório e nós nos reunimos, então, em fevereiro de 2020 lá no campus Urutai para discutir sobre essa elaboração. Nós saímos da reunião com algumas ideias e a partir dali nós começamos a elaborar o documento. Com a questão da pandemia o envio do relatório ele foi prorrogado para final de maio pela SESU e a SESU também solicitou que esse relatório ele fosse aprovado apreciado e aprovado por um conselho de pesquisa em cima e extensão ou órgão equivalente. Como nós não temos esse conselho no âmbito do IF Goiano e como também nós não havia reunião do conselho superior marcada para o mês de maio nós submetemos esse relatório que foi apreciado pelos senhores e senhoras ao conselho de dirigentes que também aprovou o relatório. Nós enviamos o relatório e a ata da reunião do colégio de dirigentes à SESU e por precaução nós entendemos como importante também a apreciação do conselho superior. Esse relatório foi elaborado em conjunto com o grupo PET os estudantes que participam tiveram uma participação na elaboração o tutor também teve e teve também a minha participação enquanto interlocutor institucional do programa. Bem é isso qualquer dúvida eu estou à disposição e muito obrigado. Nós que agradecemos Miriam passamos então a aprovação do parecer da comissão por favor aqueles que são contrários à aprovação do parecer se manifestam. Não tendo nenhuma manifestação nós precisamos também então aprovar o relatório institucional. aquele que por contrário a aprovação então do relatório institucional consolidado do programa educação tutorial PET por favor manifeste. Não tivemos nenhuma manifestação é só um depoimento por coincidência ontem eu tive a oportunidade de participar de uma live com eles se autodenominam PETianos do campus Urutai e ouvir relatos como que esse programa é importante na iniciação científica dos nossos estudantes então é realmente algo que precisa ser cuidado com muito carinho Miriam e você como interlocutora leve os nossos agradecimentos e os nossos cumprimentos a todos os envolvidos. eu fui chamado atenção aqui agora pela quem está nos apoiando aqui na secretaria do conselho é que no primeiro no segundo ponto de pauta atualização do regimento interno da reitoria do erro goiano nós aprovamos ou parecer mas esquecemos eu esqueci de colocar para aprovação do pleno o documento o regimento interno então eu peço desculpas e retorno a apreciação de vocês e pergunta ao pleno quanto a aprovação do regimento interno da reitoria do erro goiano por favor aqueles que forem contrário se manifestem não teve nenhuma manifestação então muito obrigado a todos aí professor Gilson o Elisa com relação ao PET eu gostaria também de fazer aqui um relato até porque eu fui aluno do PET na época de graduação e acompanhei esse PET e o Rutaí também desde o início eu queria aqui parabenizar o professor André toda a equipe o quanto que é importante na vida dos alunos você mesmo acompanhou ontem estava acompanhando a live com vocês lá e você viu a importância na vida desses alunos não só pelo valor da bolsa mas pelo enriquecimento nessa trajetória nessa verticalização dos alunos são alunos eu vejo lá em Rutaí a maioria deram continuidade em seus estudos hoje desse trabalho do PET já tem aluno que já hoje é servidor da casa que verticalizou ensino mestrado doutorado e também já passou em concurso então assim um belo trabalho um programa a nível de Brasil de suma importância foi através do PET que levou a fazer um mestrado e um doutorado e aí eu vejo a esperança daqueles meninos lá em Rutaí o belo trabalho que é desenvolvido então eu gostaria aqui de cumprimentar o André e toda a equipe né desses meninos aí que vem fazendo um belo trabalho que é um trabalho fantástico eu gostaria aqui de cumprimentar o nosso ex-reitor professor Vicente bom dia Vicente um abraço aí você tá era isso bom dia Gilson bom dia a todos aí em nome do presidente professor Elias é uma satisfação estar aqui no conselho ainda ver a turma aí né do antigo aí com o professor Elias tenho certeza sua experiência tá só somando e elevando o nosso instituto aí sabemos que faz um grande trabalho aí no interior do estado e obrigado aí pelo convite agradeço o Alain o Leonardo o presidente e o professor Elias nosso reitor pelo convite para poder colaborar com essa questão também da agência de inovação seja bem-vindo professor Vicente professor Vicente como ex-reitor ele tem cadeira cativa no conselho superior ah então a casa é nossa fica à vontade professor grande satisfação em recebê-lo o próximo ponto de pauta é o regimento interno da agência IF Goiano de inovação tecnológica nós temos como meta praxe é mais comum termos um único relator para cada ponto de pauta especificamente nesse tivemos o pedido de duas pessoas para fazer um relato uma faria a introdução e outra decorreria a respeito do processo de elaboração desse regimento como foge um pouquinho da regra eu pergunto ao pleno se todos concordam por favor aqueles que não concordam se manifestem se não de imediato eu passo para o professor Alain depois para o Leandro Nazário professor Alain professor Alain Alain seu microfone está fechado Alain eu acho que a internet dele travou porque ele ficou paradinho na tela então Leonardo você poderia começar a falar assim que Alain você conseguiu retornar ótimo sim eu peço desculpas exatamente no momento que a professora Elisa me chamar minha tela travou aqui problemas de conexão primeiramente muito obrigado a esse conselho pela oportunidade que me concede de falar realmente é um momento muito importante para o Instituto Federal Goiân para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação essa reunião não somente pelo ponto de pauta que está que é a agência de inovação mas os pontos que seguem todos eles tem uma relação com as atividades da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação como por exemplo a aprovação dos lados censo em relação a agência de inovação eu agradeço também o professor Leonardo que preside a comissão e também todos os demais que compuseram a comissão que compõem a comissão na verdade que avaliou que propuseram que trabalharam no regulamento dessa agência nesse documento e passará agora pela avaliação desse conselho dentre eles o professor Cleito o próprio professor Elias o professor Vicente que compõem também a comissão então muito obrigado pelo trabalho de todos vocês muito obrigado aí professor Leonardo que assume a diretoria de inovação junto à pró-reitoria nesse ano acho que em março por aí e essa já é uma primeira entrega efetiva do trabalho dessa diretoria de inovação como pró-reitor é uma satisfação muito grande porque nós acreditamos que inauguramos a partir de agora com a aprovação dessa agência uma nova fase na inovação na pesquisa na pós-graduação na formação de recursos humanos em todos os níveis no IEF Goiano a agência de inovação ela possibilita ela abre vários caminhos para a inovação dentro da instituição sobretudo oficializando práticas melhor facilitando práticas e processos parcerias com a iniciativa privada parcerias com a iniciativa pública também e buscando recursos em diferentes fontes tanto para desenvolvimento de novas tecnologias e sobretudo formação de recursos humanos nesse processo no desenvolvimento dessas tecnologias embora no IEF Goiano é algo novo está sendo implementado agora as agências de inovação já é uma prática de longa data de décadas inclusive nas universidades do país que já tem suas agências consolidadas e na própria rede federal tecnológica entre os institutos federais vários outros institutos já tem as suas agências de inovação consolidadas então por essa razão nós acreditamos que a partir desse momento em que se aprovada a agência nesse conselho nós inauguramos inauguraremos uma nova fase na prospecção na consolidação das atividades de inovação agradeço muito aos conselheiros que também compõem as câmaras tanto a câmara de pesquisa que fizeram sugestões bastante pertinentes no processo e que permitiu que nós chegássemos com esse documento muito melhor e ainda agradeço a câmara da pró-reitoria de desenvolvimento institucional que também passou por lá assim como o apoio dos procuradores do IEF Goiano que também fizeram sugestões excelentes e bastante pertinentes para que esse documento chegasse com a qualidade que chegou para os conselheiros nesse momento então essa é a minha fala em relação às outras pautas o Renato vai fazer uma apresentação relacionada com a prestação de contas junto a FUNAP a fundação é essencial para as ações do IEF Goiano vários editais solicitam a questão da fundação e nesse momento está fazendo essa prestação de contas que é muito importante para a gente também nós temos mais três pautas que são os cursos do Lato Senso isso também tem uma conexão muito forte com o papel do IEF Goiano na formação de recursos humanos em áreas que são estratégicas para a instituição o ensino de ciências de Campos Belos e o ensino de humanidades são duas áreas muito demandadas cursos de formação de especialização que nós temos poucas ofertas dessas áreas no estado de Goiás também no IEF Goiano e são cursos que é um curso que vai ser oferecido no interior do estado então a demanda para capacitação e formação de recursos humanos também é muito forte nessa área e muito importante para a gente também eu fico orgulhoso dessa proposta passando e por último o curso de pós-graduação em análise de dados corporativos e ciências aplicadas que é também uma área muito demandada a ciência dos dados de maneira geral e que a gente precisa que a gente também nesse momento formando recursos humanos preparando os nossos docentes nessa área também nos possibilita verticalizar essa área dentro do IEF Goiano e sobretudo nos habilita ou nos capacita para novos avanços em cursos estrictos nessa área desculpa professor Elias por ter avançado nesses três tópicos mas aproveitando que o conselho me permitiu falar no primeiro peço desculpas também ao conselho por ter avançado mas aqui são pautas bastante relevantes para as ações da Pró-Reitoria então sem continuar muito obrigado eu passo ao professor Leonardo para que eu possa prosseguir muito obrigado ao professor Vicente que assumiu o compromisso conosco de nos apoiar de apoiar continuar apoiando o IEF Goiano com toda a sua experiência e sua bagagem junto à agência local de inovação naquela região de Rio Verde ele vai estar assumindo esse compromisso então após aprovado ele vai continuar seguindo nesse processo e hoje já atua junto ao projeto do Centro de Assistência da Agricultura Exponencial que é um projeto financiado pela FAPED muito obrigado a todos então eu devolvo a fala aí ao professor Elias ok de imediato passamos para o Leonardo bom dia a todos bom dia professor Elias demais conselheiros bom dia Alain obrigado aí pelas colocações Alain muito pertinentes eu agradeço a oportunidade de estar explanando aqui sobre a agência de inovação essa agência ela possibilitará certamente que nós realizemos o planejamento estratégico das ações de inovação no âmbito do IEF Goiano não só de inovação mas empreendedorismo também possibilitará a criação de fluxos de processos ou seja toda a organização do ecossistema inovador e empreendedor da instituição então eu agradeço eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente uma tela todos conseguem observar a tela? sim Nazário perfeito obrigado então rapidamente na linha do tempo né nós temos aí a idealização do projeto essa idealização ela teve um papel fundamental do professor Fabiano Guimarães lá em 2019 ainda juntamente com muitas outras pessoas muitas outras mãos idealizando esse projeto e aí eu coloco o próprio professor Alain e Vicente que hoje estão participando integralmente desse projeto né então o primeiro passo foi a idealização posteriormente nós começamos as conversas na comissão de implantação da agência IAF Goiano né e aí eu externo os agradecimentos também a toda a comissão o papel foi fundamental para que todo o processo todas as normas todo esse todo esse regimento ele se tornasse robusto o suficiente para estar passando pelas outras instâncias passamos por uma consulta pública onde nós tivemos cinco considerações quatro delas foram essenciais para que a gente transparecesse mais as normas do regimento né uma delas foi somente algumas dúvidas passamos também por avaliação jurídica em duas oportunidades numa primeira oportunidade os procuradores eles solicitaram lá algumas explicações quanto ao NIT se a agência ela iria assumir o papel do NIT ou não e no nosso caso não o NIT é um órgão que está vinculado que ficará vinculado e subordinado à agência né caso aprovação pelos conselheiros logicamente né e também houve o questionamento se o agência de inovação era ou não um órgão com personalidade jurídica própria e nós afirmamos lá que logicamente a agência de inovação ela é sem personalidade jurídica própria ou seja é vinculada ao IEF Goiano usa de todas as estruturas e infraestruturas próprias do IEF Goiano na sequência passamos pelas câmaras onde nós tivemos ótimas discussões e colaborações e por último agora nós estamos pela apreciação aqui pelo conselho superior rapidamente falar um pouquinho sobre as atribuições né da agência IEF Goiano o Alan já já iniciou mas rapidamente né responsável pela política gestão organização fomento e estímulo à inovação atuando na prospecção de parcerias tecnológicas tem o propósito de disseminar a inovação tecnológica e a cultura empreendedora implantar as agências locais de inovação realizar parcerias públicas e privadas prestação de serviços tecnológicos e captação de recursos dentre outros e com foco basicamente na parceria entre os setores produtivos e a nossa instituição voltada a transferência de tecnologia buscando sempre o desenvolvimento econômico tecnológico da nossa região e consequentemente do país dentre as diversas competências existentes lá no regimento no artigo nono eu enenquei algumas aqui que são importantes para o processo inovador e empreendedor que seria o auxílio na criação e institucionalização de laboratórios parques polos centros de excelência incubadoras e etc apoiar a certificação desses laboratórios apoiar por meios de ações de inovação a integração entre os pilares da instituição o ensino pesquisa extensão e administração e também apoiar a criação de empresas júnior estimular a pré-incubação e incubação de empresas de base tecnológicos dentre outros elencados lá no nosso artigo nono modelo de gestão utilizado é um modelo compartilhado aonde nós temos o modelo horizontal que substitui o modelo vertical onde nós temos um conselho que tem votos igualitários com a participação de entidades tanto externas quanto compondo um conselho gestor mais à frente eu vou apresentar quem são essas pessoas essas personagens desse conselho gestor atuando aí esse conselho gestor no planejamento estratégico das ações de inovação de desenvolvimento tecnológico e assim por diante a figura ao lado só representando um modelo de gestão compartilhada de forma geral o organograma que representa a governança nós temos uma separação entre a reitoria e o campus caso haja a criação da agência local de inovação ok no campus nós temos a pró-reitoria de pesquisa pós-graduação e inovação e o conselho gestor ele está atrelado à agência de inovação e à pró-reitoria nós temos também dois pilares fundos de execução dessa dessa iniciativa que é a coordenação geral de convênios e contratos hoje representado pela pessoa do Renato Mota e o núcleo de inovação tecnológica pela Bruna caso haja a criação de uma agência local de inovação nós teremos aqui o diretor executivo e as diversos personagens que estão envolvidos abaixo desse diretor executivo hoje caso nós prosseguamos com esse projeto a pessoa que vai assumir essa diretoria executiva em Rio Verde é a pessoa do professor Vicente então a gente agradece o professor Vicente por estar presente na reunião junto conosco vou comentar um pouquinho sobre o conselho gestor depois eu retorno um pouquinho nessa agência local a composição do conselho gestor ela compõe aqui tanto gestores do IF Goiano pro reitor diretores e assim por diante compõe também professores servidores e alunos que estão envolvidos nesse ecossistema inovador compõem membros externos e além desses membros externos com cadeira cativa nós também propusemos a inserção de membros externos convidados sobre demanda de acordo com o conhecimento ou a expertise que for ser discutida nessas reuniões então nós iríamos convidar esses membros retornando a agência local de inovação a agência local de inovação ela é um órgão executivo que pode ou não ser implantado nos camp que possuem um maior ecossistema de inovação e ela é pautada para que? para reduzir os custos para ter maior agilidade nos processos para ter uma otimização de recursos humanos recursos financeiros e infraestrutura nessa agência local de inovação nós teremos então um centro de serviços compartilhados uma central administrativa que cuidaria de toda essa parte de recursos humanos financeiros e infraestrutura embarcando todos os órgãos todo o ecossistema que porventura possa surgir ou possa existir no campus por exemplo polos de inovação que possam surgir parques tecnológicos polos em brapis centros de excelência laboratórios incubadoras empresas júniores e outras instâncias gestoras de inovação e empreendedorismo que possam surgir possam ser criadas no decorrer do tempo eu agradeço a atenção de todos eu fico aberto a sugestões alterações fico à disposição desculpa se eu prolonguei um pouquinho mais na explanação viu professor Elias mas é isso eu fico à disposição muito obrigado Leonardo nós que agradecemos até porque o tema é uma novidade em nível nacional imagina dentro do Instituto Federal Goiânia mas é uma área que eu acredito que nós precisamos e deveremos continuar crescendo com muito afinco em relação a isso nós temos dois pareceres porque o regimento interno ele passou por duas câmaras a de pesquisa e inovação e a de desenvolvimento institucional antes disso talvez a pergunta ou a fala do Gabriel seja relacionada ao parecer então Gabriel eu te passo a palavra bom dia pessoal não professor a fala mesmo é só uma dúvida que eu tenho porque eu acho mais que o Leonardo atualmente eu estou como diretor presidente da empresa Júnior do Campos do Itaí e aí antes de começar a pandemia apresentamos um projeto para o professor Marco Antônio que atualmente é o presidente do NIT que era a criação de um hub de inovação no Campos do Itaí e aí a gente veio desenvolvendo esse projeto e ele inclusive atuando na comissão para a elaboração da agência de inovação pediu que a gente segurasse um pouco o projeto para depois que saísse que a agência fosse aprovada e criada de fato a gente se enquadrasse dentro dessa agência aí a minha dúvida o Leonardo mostrou aí sobre essa questão da agência nos Campos nos Campos a minha dúvida Leonardo nós criamos quando criamos esse projeto do hub no Campos do Itaí inclusive já temos o espaço cedido pela direção geral tem tudo e a empresa Júnior entraria com o custeio de reforma e adaptação nós para enquadrar dentro da agência de inovação precisaríamos o que precisaríamos fazer isso pensar de maneira geral também nos outros campos eu sei que tem outras empresas juniores que tem projetos voltados para essa área nos outros campos do IEF Goiano e aí precisariam seguir esse modelo que você colocou aí de organograma nos campos também Gabriel obrigado pela pergunta tá não necessariamente a gente precisa seguir esse modelo esse modelo ele é flexível em em função dos recursos disponíveis em cada campo não quer dizer que a gente precise criar uma agência de inovação em cada campo seria interessante porque a gente embarcaria todas as instâncias administrativas né para aquele N órgãos de inovação e empreendedorismo que existissem nos campos no campus no caso o Ereturo Taíque você mencionou como não 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 existe a possibilidade inicial ou a gente pode estar conversando aqui eu tô vendo que o professor Anderson está presente na reunião e outras pessoas de Urutaí a gente pode conversar para ver se é é uma demanda do campus tá em criar uma agência de inovação mas logicamente se não for nós estaremos aí embarcando essas ações diretamente vinculadas à reitoria e aí seria DPPG Direx né as diretorias de pesquisa e extensão do campus diretamente com a a própria diretamente com a agência de inovação a gente faria essa interlocução direta ok mas aí a gente volta a conversar a gente pode sentar marcar reuniões e e dar prosseguimento ao processo tá bom obrigado pela pergunta obrigado Leonardo Gabriel a intenção Gabriel é que tenhamos em cada unidade nossa uma agência de inovação local agora isso provavelmente vai acontecer a médio e longo prazo mas não será empecilho para que desenvolvamos as ações nós temos então dois pareceres eu coloco para aprovação do pleno o parecer da Câmara de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação por favor alguém que tenha algo contra se manifeste ok o parecer da Câmara de Desenvolvimento Institucional alguma manifestação contrária então estão aprovados os pareceres no tocante ao regimento nós abrimos para alguma colaboração e sugestão do pleno então se algum conselheiro quiser participar por favor se manifeste ok caso a negativa nós propomos a aprovação do regimento interno da agência IF Goiano de Inovação Tecnológica por favor quem for contrário se manifeste então aprovado por unanimidade nós temos conversado muito sobre essa agência de inovação a expectativa é muito grande a responsabilidade sobre esse grupo é pesada mas temos muita convicção que as respostas também serão muito favoráveis a intenção maior é pegar a experiência das nossas unidades que estão à frente na inovação e na pesquisa e replicar isso através de forma sistematizada a reitoria sinalizando os caminhos incentivando e tudo mais replicar essa experiência nas nossas unidades do IF Goiano então ficamos muito gratos pela colaboração do conselho e pela essa aprovação passemos para o quarto ponto de pauta Elias eu não estou inscrito eu fui digitar aqui não deu certo é o seguinte eu queria rapidamente só parabenizar o trabalho de vocês aí do Alain do Leonardo e sua abertura como reitor também por essa ideia sabemos aí que tem muita coisa acontecendo essas questões aí nós temos aí a pola Embrapi já temos aí os pós de inovação tem vários até que agro também outros projetos que está acontecendo então vejo que isso é um momento de estar criando essa agência para que possa estar dando nome a essas pessoas a esse foco da inovação que realmente vai ser tipo um guarda-chuva então parabenizar o conselho superior pela aprovação eu tenho certeza pela confiança que você sempre colocou na minha pessoa pelo bom relacionamento eu sei que eu vou estar cuidando dessa primeira aí local e realmente para mim vai ser um trabalho novo e que eu estou disposto a trabalhar e dar certo tenho certeza que o apoio do Leonardo Nazário aí também que vai estar na reitoria diretamente ligado à questão das agências nós vamos estar realizando um excelente trabalho então acho que o conselho mais uma vez está vendo o Evo Goiano lá na frente com essa questão da inovação que para nós é novo muito bem colocado pelo reitor mas nós estamos temos que iniciar para que nós podemos avançar ainda mais nós temos muita coisa ainda nessa questão da inovação para se construir então parabéns a todo o conselho e obrigado aí por esse momento por essa participação eu sei que eu tenho cadeira no conselho superior me coloco sempre à disposição vocês vão entrar em outro assunto mas qualquer assunto que vocês acham que eu possa colaborar com essa instituição aí com o Evo Goiano que vocês sabem que é uma instituição que eu amo muito e sempre prezo muito esse conselho esse conselho sempre trabalhou vendo a instituição em primeiro lugar continua esse trabalho e o mais meu muito obrigado e um bom dia a todos vocês professor Vicente nós que agradecemos publicamente você sabe que nós o temos como uma reserva moral uma reserva intelectual e um grande amigo e nós reconhecemos que nós não podemos perder esse potencial então é nós que temos esse interesse de tê-lo sempre por perto nos orientando conversando compartilhando conosco essa sapiciência sua que sempre influenciou e vai influenciar nossas vidas fica aqui o nosso reconhecimento e um grande abraço amigo Vicente falou obrigado amiga Elisa abraço a todos tchau então o próximo ponto de pauta gestão da FUNAP junto ao EF Goiano exercício 2019 nós temos algumas aprovações a fazer antes porém vamos ouvir o professor Renato que é o relator da pauta Renato bom dia pessoal bom dia professor Lias bom meu nome é Renato faço parte da Proreitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação na gestão dos contratos bom o nosso documento trata-se da prestação de conta da gestão administrativa e financeira dos projetos de ensino pesquisa extensão via fundação de apoio no caso a FUNAP no exercício principalmente no exercício de 2019 tá em relação ao quadro a gente fez essa prestação de contas baseado basicamente em relação aos indicadores presentes aqui na tela tá no item 1 nós temos os valores efetivos mais os rendimentos de 2019 que ficou totalizado na movimentação financeira de 1.162.099 reais e 74 centavos né correspondente a 35 projetos tramitados no item 2 nós temos a capacitação e formação de recursos humanos bolsas e estágios principalmente as bolsas tá num valor total de 587.016 reais e 17 centavos isso dividido em 424 bolsas seja elas distribuídas entre professores e alunos no item 3 nós temos a aquisição de bens para o IEF Goiano são bens que foram adquiridos durante pelos projetos e no final do mesmo foram incorporados ao patrimônio do IEF Goiano num total de 349.010 reais e 73 centavos por último nós temos o ressarcimento ao IEF Goiano pela utilização de bens e serviços que é a taxa de ressarcimento institucional num total de 9.871 reais e 67 centavos destinados ao IEF Goiano bom as avaliações foram feitas primeiramente uma avaliação técnica feita por mim e a equipe em conjunto com a equipe da PROAD da Proreitoria de Administração na conferência da conformidade dos valores apresentados em seguida a gente fez apreciação junto à comissão de inovação e posteriormente a Câmara Construtiva de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação no qual ficou aprovado nos seguintes termos primeiro a gestão da Fundação IEF Goiano da SIS 2019 a prestação de contas barra relatório anual com indicador de desempenho como muito bom e por último determinar a expedição do pedido de renovação da autorização junto ao MEC MCTIC para continuidade da atuação da FUNAP como fundação de apoio do IEF Goiano isso tudo senhores é com base no decreto 7.423 de 2010 que estabelece que a aprovação final seja sempre pelo Conselho Superior bom basicamente agradeço exatamente esse ponto que teríamos aqui apresentar obrigado Obrigado Renato nós sabemos como é delicado as instâncias que trabalham com pecúnio com dinheiro e você tem feito um excelente trabalho frente a prestação de conta nos contratos eu até reconheço que muitas vezes isso tem tirado os seus dias e o seu sono mas nós acreditamos na educação como um processo de transformação de vidas e a sua colaboração nesse processo tem sido muito positiva obrigado Renato nós temos então algumas análises a serem feitas primeiro o o relato o parecer ele confunde um pouquinho já com a prestação de contas não é isso Renato? Professor então basicamente o mais importante de todos além da prestação de contas que foi feita em conformidade que está tudo ok a gestão da FUNAP também como um indicador de muito bom que é importante e a solicitação junto ao MEC são três itens importantes que devem constar na ata e devem constar na próxima solicitação do documento entendi então assim primeiro é a prestação de contas os conselheiros tiveram tempo de olhá-las e tudo mais então nós passaremos agora a aprová-la a prestação de contas aquele conselheiro que por contrário por favor manifesta então houve aprovação por unanimidade segundo é o relatório anual por favor aquele conselheiro que tiver alguma manifestação a faça relatório anual aprovado por unanimidade e por fim a FUNAP é a fundação que hoje presta serviço para o IF Goiano já tem alguns anos e tem sido uma ferramenta muito importante porque nós temos toda uma legislação que temos que seguir a 866 e a fundação ela nos dá mais mobilidade em relação e agilidade em relação a essa execução tem sido uma parceira muito importante mas nós precisamos aprovar a indicação da FUNAP para os próximos anos por favor alguém manifestação contrária por unanimidade por fim a indicação de desempenho muito bom como indicação para ser aprovada algum conselheiro se coloca contrário então aprovado por unanimidade também em relação ao quarto ponto de pauta algum conselheiro tem alguma pergunta alguma observação sugestão por favor fique à vontade agradecemos então Renato passaremos para o quinto ponto PPC do curso de pós-graduação Lato Censo em práticas de ensino de ciências do campo Campos Belos como relator nós temos o professor Tiago fique à vontade professor Tiago bom dia a todos e todas colegas de IEF Goiano bom dia muitas pessoas que eu não conheço aí bom sou o Tiago professor de física atualmente lotado aqui em Campos Belos eu ingressei no Instituto Federal em 2014 lá no Campos Morrinhos já aproveito para deixar meu abraço aqui para o Antônio Neco e para o Zé Neto foram meus camaradas lá por três anos até 2017 quando eu fui removido aqui para o Campos Campos Belos é deixa um abraço aí também para os meus colegas de Campos aqui Francisco e Fabiano Arantes e é isso bom eu estou aqui para falar sobre o projeto pedagógico do curso de pós-graduação na área de ensino de ciências atualmente eu estou como coordenador do curso de pós-graduação ensino de ciências e matemática curso que existe aqui no Campos desde 2018 foi o ano em que eu cheguei aqui antes já existia aqui o curso de especialização em humanidades mas na área de ciências e matemática era a primeira turma então eu já cheguei podendo participar como professor nesse curso e lá em Morrins também tem um curso desse que roda com o mesmo PPC as mesmas disciplinas então eu já tive contato lá também por um ano pude participar enquanto docente e orientador também então por já ter tido contato com esse PPC antes eu já assim havia percebido que algumas coisas não atendiam as particularidades tanto regionais do nosso público-alvo quanto as particularidades do próprio campus e esse sentimento ele felizmente foi potencializado quando eu cheguei aqui em Campos Belos que mais colegas que atuavam e atuam ainda nesse curso de pós-graduação também percebiam que era necessário algumas mudanças tá então nesse sentimento a gente pensou em um PPC nesse modelo lá em 2019 ano passado agora lá em 2019 parece que faz tanto tempo a gente estabeleceu uma comissão para falar da elaboração desse PPC né de um curso mais adequado aqui para a nossa realidade e assim gente eu tô aqui apenas como um mero interlocutor por ser presidente dessa comissão mas muitas pessoas se envolveram nisso trabalharam bastante é impossível você pensar na concepção de um PPC sem um trabalho coletivo forte né então vários colegas se esforçaram muito para isso inclusive pessoas que nem estão mais aqui no campus mas mesmo assim foram fundamentais tá e com isso depois de concluir que esse curso ele deveria atender não só as limitações do corpo docente aqui do nosso campus mas também ampliar o público-alvo foi possível gerir uma proposta de PPC onde o nome agora é especialização em práticas de ensino em ciências tá então é um PPC que valoriza bastante a parte docente né de sala de aula claro associada a um corpo teórico atual e que ataca muitos problemas aí nos processos de ensino e aprendizagem então eu acho que ficou um curso mais leve mais atrativo tá e que visa um público-alvo maior aqui na nossa região né só para recordar aí Campos Belos está bem longe de muitas capitais né cidades grandes então esse instituto aqui localizado onde ele está ele tem uma importância assim muito grande né economicamente até nessa região aqui então tem muitos professores que necessitam de uma qualificação né na sua prática então é muito necessário não só esse instituto aqui onde ele está mas um curso com essas características tá por isso que a gente teve esse trabalho todo para repensar nesse curso é claro baseando-se também nas experiências de outros campos do IEF Goiano que também pensaram seus cursos de pós-graduação na área de ensino para sua realidade tá então esse PPC ele já foi submetido à Câmara de Dirigentes e foi aprovado com a condição de algumas modificações que já foram realizadas inclusive já enviado um novo modelo né para propi coisas regimentais como por exemplo citar aqui formação da banca de defesa do colegiado cargo horário EAD essas coisas elas são regulamentadas pelo regimento dos cursos de pós-graduação do IEF Goiano então adicionar essas coisas aí que já foram alteradas então é isso a nossa expectativa é que já tenha ingresso nesse ano de 2021 né se tudo der certo e fico disponível aí para dúvidas e considerações valeu gente Muito obrigado professor Tiago propõe então a aprovação do parecer do PPC algum relator é contrário aprovado por unanimidade propõe então a aprovação do PPC do curso de pós-graduação lá de ciência em práticas de ensino e ciência do campus dos campos belos antes então da gente aprovar esse PPC o professor Neco ele se inscreveu o professor Neco bom dia bom dia bom dia Tiago bom dia bom dia a todos os demais membros do conselho bem professor uma sugestão que a gente tem a fazer primeiramente parabenizar o Tiago aí por estar dando continuidade a esses trabalhos muito bom Tiago esse curso de especialização de especialização realmente ele vem somar bastante para o campus aí campus belos né e também o professor Fabiano Arantes por estar apoiando essas iniciativas agora a minha contribuição professor seria no sentido de primeiramente eu não poderia deixar de falar para a gente corrigir o nome do nosso ministro da educação né porque nós já temos um novo ministro aí e com relação a carga horária EAD como o próprio professor Tiago falou o PPC ele não consta esse percentual de carga horária EAD ele fala apenas que seguirá a legislação então eu entendo que seria importante mesmo seguindo a legislação ele constar esse percentual máximo que pretende se aplicar nessa carga horária nessa modalidade a distância desculpa a distância então seria bem mais para digamos assim ficar mais preciso principalmente quando a gente pega o PPC saber eu vou ter X carga horária a distância esse percentual a outra contribuição seria em relação a a bibliografia tem uma bibliografia muito muito boa lá nas emetas mas seria no sentido de separar a bibliografia básica da complementar até mesmo para facilitar a vida dos nossos futuros estudantes então seria essas duas contribuições aí eu 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 vi aqui o aparelho da câmera pede que seja colocado o texto de acordo com a legislação vigente eu entendo que deveria constar esse percentual que pretende se utilizar nesse curso a distância obrigado conselheiro Neco o professor Thiago antes de fazer a avaliação do pleno eu gostaria de ouvi-lo se essas sugestões do professor Neco se tem alguma resistência para o lado de vocês de acatá-la porque aí fica mais fácil inclusive para o pleno analisar lógico que o nome do ministro né isso é completamente não é questionável né mas nas demais sugestões você tem alguma observação não não de jeito nenhum gente é tá difícil acertar o nome desses ministros aí nesses documentos né mas enfim fora isso tranquilamente aqui a gente pode deixar claro lá a porcentagem dessa carga horária é AD né e a separação da bibliografia tranquilo sem problema e aí fica mais fácil do pleno analisar o pleno tem alguém contrário a essas sugestões do professor Neco ok acatado eu acredito que Elias vou passar para você agora tá é justamente sobre essa questão ótimo então vamos lá desculpa Tiago e demais participantes aí que elaboraram a proposta a gente fez na última reunião da Câmara de Pesquisa e esse ponto foi um ponto que a gente ficou para deixar nesse texto de acordo com a legislação vigente por quê? porque no início do ano tinha-se uma visão de carga horária em AD dos cursos de pós-graduação lá do Censo depois passou a ter uma visão diferente e essa carga horária modificou então o que a gente imagina isso vai modificar o tempo todo tá muito instável essa questão até pela questão da pandemia agora e aí eu proponho que a gente continue com o texto de acordo com a legislação vigente porque se deixar fixo aí pode gerar algum problema de algum candidato que entre nessa primeira seleção e depois muda e ele vai querer se apegar ao PPC então a gente tinha discutido isso e eu acho que fica melhor deixar legislação vigente se todos concordarem muito pertinente sua observação Celso eu até fui convencido eu não tinha pensado nisso professor Né como você fez a sugestão foi convencido ou que era uma réplica bem professor eu entendo que deve manter essa relação com a legislação vigente mas a minha sugestão seria qual que é a intenção vamos pensar numa normalidade qual seria a intenção de carga horária a distância isso porque hoje se a gente falar de acordo com a legislação vigente apenas eu mesmo se eu pegar esse PPC e fosse um futuro candidato eu ficaria sem saber e aí qual a carga horária eu vou ter o que eles pretendem ministrar em carga horária a distância então eu acho que nada impede de manter essa aí de acordo com a determinação legislação vigente porém tem um indicativo de por exemplo será será trabalhado 20% a distância e manter essa aí também que poderia ser alterado de acordo com a legislação vigente para atender a essa atual situação que está realmente instável eu imagino que seria necessário ter uma indicação de percentual que se pretende adotar mesmo que nessa atual situação esse percentual pode já ser alterado já sofrer por exemplo que até hoje nós não sabemos quanto que nós vamos aplicar de carga horária a distância nos nossos cursos atuais nossos cursos de graduação por exemplo eu imagino que seria interessante ter uma indicação obrigado professor Né com esse mesmo assunto nós temos mais dois inscritos Rodrigo e Fabiano Rodrigo Bom pessoal eu participei da análise prévia da câmara das duas câmaras de passagem de pesquisa e da desenvolvimento institucional que também lidou com assuntos de PPCs de outros cursos e aí o indicativo da câmara era que deixasse genérico justamente por essa instabilidade de a gente não saber de como vai ser o nosso novo normal depois da pandemia eu acredito que o PPC é um documento norteador que vai conduzir a criação de ofertas de curso e talvez esse detalhamento da carga horária venha durante a oferta do curso então vai se abrir um processo seletivo aí sim você divulga a matriz a carga horária presencial e a D eu não sei se no PPC se a gente botar explicitamente essa carga horária se a gente vai conseguir alterá-la posteriormente é só a contribuição que eu gostaria de deixar Obrigado Rodrigo Fabiano Arantes Eu participei da elaboração da discussão do PPC pelo menos da parte genérica porque também sou professor professor aí do curso e eu me lembro que na discussão a preocupação né que apesar da sua preocupação ser pertinente é porque os cursos de pós-graduação a CENSE eles vivem realidades diferentes de acordo com a entrada das turmas de acordo com a mudança dos professores por conta das redistribuições e o fato de se colocar a legislação vigente é porque a gente acredita que a adequação da oferta do curso ela pode vir por exemplo no edital de seleção para cada realidade quando se coloca um percentual específico a gente também corre incorre na possibilidade da obrigatoriedade da oferta de parte da disciplina em EAD como às vezes somos questionados pelos alunos né então por isso que o texto traz a legislação vigente e também porque como já foi dito aí pelo professor Celso né pelo Rodrigo né as mudanças elas são muito constantes o que o grupo entendeu é que estando no PPC o edital ele pode ser o mecanismo de determinação o edital de seleção de qual será a carga horária para o processo seletivo né por isso eu defenderia que o texto continuasse como está mas também não é nenhuma não vamos fazer disso também nenhum cavalo de batalha né Obrigado professor Fabiano professor Neco foi convencido ou permanece na posição defendida inicialmente Bem como eu não tinha participado dessas reuniões mas o meu entendimento professor eu acho que deveria ter uma indicação porque o PPC é justamente o documento norteador que vai dar essa essa indicação de como será conduzido o curso então eu imagino que seria o documento ideal para justamente dizer olha de acordo com a legislação vigente mas a nossa intenção seria X eu até fiz uma analogia imagina se nós estamos numa BR aí dirigindo e nós encontramos uma placa dizendo velocidade máxima permitida de acordo com a legislação vigente e aí qual velocidade que eu vou desenvolver certo então eu fiz uma análise nesse sentido então mesmo de acordo com a legislação vigente mas naquele trecho qual seria o que a legislação vigente diz então eu imagino que nada impede eu tenho um posicionamento talvez diferenciado nada impede de que no edital pode até poderia até deixar no PPC escrito que o edital talvez para atender a situação a carga horária poderia ser definida pelo edital talvez atenda então a ideia mas eu imagino que o PPC é o documento que justamente vai nortear o curso e dessa forma deveria constar é o meu posicionamento agora eu deixo aí também para os demais com esse outro entendimento como assim nós ouvimos algumas falas de alguns conselheiros e também eu concordo com o professor Fabiano que isso não é determinante a questão de posicionamento que é respeitável e tudo mais acho que a forma mais rápida de resolvermos é verificar o pleno que se manifeste em relação a essas duas posições nós temos nitidamente uma sugestão do professor Neko que mesmo entendendo que a legislação tem mudado com muita frequência seria importante indicar a porcentagem de aula em plataformas virtuais e os demais que acham ou outras manifestações que acham que não há essa necessidade Fabiano eu olhei errado aqui é o Thiago é o Thiago aí ele ative sugestão após o Thiago eu sugeriria ouvir o pró-reitor de pesquisa também sobre essa questão se não tiver nenhum problema Soralan tá Thiago é rapidinho aqui é porque assim nós entendemos que é saudável para o fluxo do curso ter uma parte dessa carga horária é AD então a gente entendeu que isso é importante o que no PPC antigo não tinha então isso amarrava muita gente em querer fazer alguma coisa assim diferente agora é até irônico que o diferente é o normal é o que nós estamos precisando fazer agora é AD então esse ponto ele foi adicionado no PPC desse jeito pela minha experiência eu percebo que a maioria dos estudantes quando vão buscar o curso escrever no curso participar desse processo a maioria nem lê o PPC é claro que isso não é desculpa com certeza não é desculpa eles vão mais no edital então o nosso pensamento foi em deixar isso no PPC de uma forma geral até então porque eu não sei se é burocrático ou não se por exemplo a gente escreve lá até 20% depois para tirar esses 20% mudar esse número se é fácil não é fácil sabe então essa foi uma preocupação nossa deixa de acordo com essa resolução número 51 de 2015 que regula a carga horária semipresencial que fala lá de uma parte até 20% da carga horária né então essa foi uma das nossas preocupações se ia ser fácil ou não mudar esse número caso a gente optasse colocar um número ali entende foi solicitado do professor Fabiano a participação do Alain quem não concorda como todos concordaram professor Alain agradeço mais uma vez a sugestão do professor Fabiano e a concordância do pleno de fato de fato essa questão do EAD ela se tornou bastante crucial sobretudo nesse momento de pandemia e a própria CAPS nos documentos dela ela abriu mão dessa delimitação da carga horária em cursos de pós-graduação sobretudo nesse sobretudo não nesse momento nesse estado de exceção é o que tem possibilitado o IEF Goiano inclusive prosseguir com as suas ações nesse cenário e de fato eu entendo também a preocupação do professor Neco é importante que tenha algum norte que se esteja delimitado em algum local de maneira muito clara para o candidato e eu acredito que no edital seria o mais adequado porque o edital permite uma atualização mais rápida frente às questões da legislação do que o PPC o PPC ele teria todo um trâmite para ser alterado e de repente a gente poderia perder momentos importantes no processo seletivo em função do PPC não estar não ter seguido não ter conseguido passar pelos trâmites necessários para a sua atualização então como pró-reitoria eu acho que ficaria muito bom se no edital viesse essa delimitação obrigado professor Elias pela oportunidade obrigado Neco convencido ou permanece na mesma posição beleza tranquilo sem problema eu acho interessante em algum local está dizendo onde será definido isso aí no caso aí apenas legislação vigente fica muito vago mesmo a gente sabendo que a legislação está sendo mudada de vez em quando então acho que talvez é definido em edital de acordo com a legislação vigente seria uma alteração então eu acho que plausível ok então acho que dessa forma contempla a todos passo então a aprovação do PPC com essas duas observações mudança do nome do ministro e também a três a separação da bibliografia e a terceira é que conste conforme a legislação vigente e definidas em editais próprios alguma coisa que depois nós vamos melhorar a redação quem não for favorar por favor se manifeste ótimo passemos então para o sexto ponto de pauta PPC do curso de pós-graduação Lato Senso em práticas de ensino em humanidades do campus Campos Belos vai ser o professor Jana Hilton por favor professor bom dia a todos e a todas vocês me ouvem sim professor eu gostaria de agradecer a participação a todos os membros aqui do conselho superior especialmente também aos meus colegas do campus Campos Belos os professores Tiago Fabiano e também o Francisco Toccati e aqui no campus nós também preparamos um PPC sendo que esse é na área das humanidades e se chama especialização em práticas de ensino em humanidades e eu organizei a minha fala basicamente em duas partes vou falar em geral do que seria esse PPC e depois o trâmite que ele perpassou até chegar no momento corrente né e então em geral a necessidade que a gente observou aqui no campus era de pensar um curso que fosse pensasse mais essa questão da vinculação da teoria com a prática especialmente quando a gente pensa que temos agora um novo campus com laboratórios especialmente laboratório e humanidades que poderia favorecer mais ainda nessa prática docente dos futuros alunos dessa especialização o curso ele também compreende aí 360 horas que essas horas elas são divididas em núcleos comuns específicos com disciplinas específicas para cada uma e ele e esse curso ele visa atender professores que atuam na rede de ensino aqui do da nossa região do Nordeste Goiano mas também do estado do Tocantins especialmente pensando os professores ali das áreas da geografia história sociologia e filosofia um outro ponto que a gente pensou foi que esse PTC ele atenderia a carga horária AD eu também acompanhei agora a discussão que foi posta por outros membros do conselho em relação a essa carga horária se a gente colocaria uma porcentagem determinada a partir da resolução 51 de 2015 ou não considerando também as sugestões da Câmara de Pesquisa que eu vou falar depois durante o trâmetro do processo pensamos também em adequar a legislação para alunos sabatistas e pensar na questão da área da atuação do corpo docente que a gente tem aqui no campus no nosso nosso campus perto então pensando em todas essas questões a gente montou uma comissão lá no ano passado em 2019 aquela época a comissão para a elaboração do PPC ela é presidida pelo professor Diego que atualmente não se encontra mais na nossa instituição e eu comecei a presidir na verdade nesse ano início desse ano mas naquela época eu também participei da elaboração e gostaria de inclusive aproveitar o momento para agradecer a participação de todos os membros porque a gente entende que o PPC ele é escrito em conjunto em equipe inclusive esse PPC também conta com a participação do professor Fabiano Thiago na sua elaboração quando a gente pensamos aí naquela na elaboração do PPC fizemos várias reuniões depois que pensamos ali naquela no que seria o PPC foi o processo ele foi encaminhado a partir da da coordenação de pesquisa pós-graduação e inovação a frente do do Otieres pelo gabinete e até chegar para a reitoria da PPGI e em seguida o nosso PPC passou em uma reunião recente pela análise da Câmara de Pesquisa onde nós tivemos contribuições muito importantes algumas dessas contribuições já foram mencionadas pelo professor Thiago porque são dois PPCs que estão aí andando em conjunto especialmente quando a gente pensa em algumas questões sobre o perfil de ingresso desse aluno que vai se inscrever no curso a forma de defesa desse trabalho de curso que seria em forma de artigo acadêmico quais são os membros que vão compor essa banca os membros que fazem parte do colegiado de curso também e pensar aí como seria essa questão do currículo dos candidatos e pensar essas questões em comissão nós analisamos essas sugestões colocamos nessa versão atual do PPC que se encontra no processo que também está sendo posta em avaliação pelos membros do conselho e aguardamos então feedback dos membros com sugestões comentários e alguns outros pontos então agradeço mais uma vez a fala e no momento eu encerro muito obrigado nós que agradecemos professor Jana Hilton passamos então a aprovação do parecer conselheiro que não concordar por favor manifeste aprovado por unanimidade em relação ao PPC do curso temos alguma sugestão orientação participação do plano como não houve nenhuma manifestação eu proponho então a aprovação do PPC do curso de pós-graduação lá do censo em práticas de ensino em humanidades do campo Campos Belos alguma manifestação ah o Antônio né desculpa eu queria apenas fazer uma pequena colocação para seguir a mesma orientação do anterior já que são bem são bem parecidos agora a colocação que eu queria fazer com sugestão é que com relação a aprovação esse PPC está trazendo uma nota 7 para aprovação e o nosso regulamento traz como adota a nota 6 para aprovação então a minha sugestão seria corrigir esta nota de aprovação para 6 para ficar em conformidade com os demais cursos e em conformidade com o artigo 21 do regulamento da pós-graduação lá do censo está na página 74 do PPC obrigado pela informação professor Neco como a primeira sugestão ela já foi votada e aprovada não vejo necessidade de a fazermos novamente professor Janailto quanto a sugestão do professor Neco de alterar a média de aprovação de 7 para 6 ela encontra resistência por parte de vocês não professor Elisa ok então fica mais 4 que o cliente se posicionar mais alguma observação em relação a esse PPC se não eu proponho então a aprovação do PPC do curso de pós-graduação lá do censo em práticas de ensino e humanidade do campo Campos Belos com essa única observação a média de aprovação ao invés de 7 6 quem não concorda por favor manipeste aprovado por unanimidade e o próximo e último ponto de pauta PPC do curso de pós-graduação lá do censo em análise de dados cooperativos corporativos e ciências aplicadas do campus Urutaí nós temos como relator o professor Anderson Rodrigo por favor professor Anderson pela oportunidade da fala cumprimentar também o professor Gilson está aqui ex-diretor do campus Urutaí nosso colega de trabalho por tanto tempo cumprimentar o professor Alan também obrigado pelo apoio sempre dado a pesquisa e pós-graduação os conselheiros também em especial deixar o agradecimento à Câmara Consultiva da pós-graduação pelas contribuições que já foram feitas que ajudaram a melhorar o PPC desse curso então a satisfação está com vocês nesse momento aqui principalmente na reunião em que foram aprovados mais outros dois cursos cumprimentar os colegas que cumprimentar esse conselho primeiramente pela aprovação desses mais dois cursos dos colegas que trabalharam na proposta do campus Belos e a gente está aqui para apresentar uma do campus Urutaí também parabenizar também o pessoal do professor Leonardo da agência de inovação então é uma reunião bastante proveitosa em termos do IF Goiânia em si tem muita coisa acontecendo nessa reunião importante em termos de evolução para a pesquisa bom para aqueles que não me conhecem eu sou professor Anderson estou no campus Urutaí já há seis anos a partir de fevereiro desse ano assumi a direção de pesquisa e eu vou fazer um resumo uma contextualização desse PPC curso de análise de dados corporativos e ciências aplicadas vai ser uma fala rápida ok bem então primeiramente contextualizando esse curso no campus Urutaí Urutaí ele tem mostrado uma certa verticalização no ensino nós temos um curso especificamente nessa área técnico e informática e aí passando para a graduação a gente tem curso de sistema da informação gestão de tecnologia da informação temos além dos outros cursos de graduação matemática agronomia engenharia que são correlatos com essa especialização temos ainda os três mestrados profissionais a economia predominante na região de Urutaí como vocês devem saber é o cultivo de grãos é a pecuária e a avicultura então o que justifica essa apresentação desse curso em 2019 foi montada essa proposta é a demanda atual que existe são termos muito comuns como o professor Elias estava comentando em relação ao apelo tecnológico que a gente tem hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar em big data inteligência artificial data science isso nos últimos 10, 5 anos então essa apresentação de uma especialização nessa área ela vem de encontro a essa demanda e eu falo dessa demanda não só nessa parte mais de de ciências exatas mas na própria na vocação que existe na área onde o campus na região onde o campus Urutaí está inserido que é basicamente agrícola existe um apelo muito grande hoje em dia por curso de especialização nesse tipo a gente tem visto aí um fomento por parte do governo federal de pesquisas para desenvolvimento do que a gente chama de agrodigital agro.0 e tudo isso que eu falei implica em tecnologias máquinas que enfim máquinas agrícolas que levantam uma grande quantidade de dados as próprias empresas hoje em dia as startups enfim empresas de base tecnológica mesmo as agrícolas também as agrícolas elas geram muitos dados então a proposta desse curso é ter um egresso capaz de gerar de gerenciar esse tipo de informação de dados que seja trabalhar com dados de empresas promover soluções de análise de relatórios para esses dados então essa proposta ela vem apresentada como eu falei ano passado foi designada uma portaria para isso em termos da fazer um resumo em termos do curso então o público alvo desse curso são portadores de diplomas graduados em diversas áreas preferencialmente nas exatas e da terra engenharias esse tipo de público são disponíveis 30 vagas anuais o processo de seleção seria via edital e aí as normas específicas os critérios de seleção estão lá no edital essa inclusive foi uma sugestão da câmara construtiva da pós-graduação a carga horária 370 horas atende o nosso regimento interno do lato senso são oito disciplinas existe um TTC que é sob orientação em formato de artigo então exige a defesa apresentação para uma banca são três semestres dezoito meses para a integralização desse curso as aulas são semanais são presenciais noturnas as disciplinas compõem todas elas as oito disciplinas tem 25% de de cargo horária EAD no AVA institucional está previsto um colegiado de curso como exigido são doze docentes que estão trabalhando nessa proposta são doze docentes é o grupo que pretende dar início a essa proposta todos têm mestrado no mínimo mestrado ou doutorado um ou dois se não me falha a memória já tem experiência em orientação de mestrado estrito-sense o campus tem uma infraestrutura por conta dessas questões que eu falei dos cursos que já são ofertados já existe uma infraestrutura pronta para receber esse curso em termos de laboratório são cinco laboratórios são mais de 180 máquinas para uso dos alunos bom em relação a as sugestões da câmara no dia nove de junho foram sugeridas eu já comentei algumas foram sugeridas que fossem especificadas em editar os critérios de seleção isso foi feito inicialmente estava se computando a carga horária do trabalho de conclusão na carga horária do curso isso foi retirado então o curso saiu de 400 horas para 370 mas continua dentro do previsto no nosso regimento 360 o mínimo foi feita a correção de uma emenda de uma disciplina conforme a câmara sugeriu uma atualização da bibliografia todas para ou pelo menos duas ou três referências mais novas acima de 2016 2017 foi feito então basicamente é isso essa é a minha fala rápida como prometida e aí eu fico à disposição se tiverem alguma dúvida ok muito obrigado muito obrigado professor Anderson e sucesso à frente do departamento passamos então a aprovação do parecer do PCC o conselheiro que quer se posicionar contrário à aprovação do parecer por favor se manifeste aprovado o parecer passamos então para as contribuições dos conselheiros alguém inscrito? nenhum sim Gilson eu gostaria eu gostaria só de mesmo parabenizar o antes aí toda a equipe de lutar pelo belo trabalho que vem desenvolvendo e acho que é mais um motivo do que a FUE está verticalizando aí hoje nós estamos despontando aí o EFUE parabéns mesmo antes ao seu trabalho e toda a equipe aí tá ok obrigado Gilson nenhuma inscrição eu proponho a aprovação do PPC do curso de pós-graduação lá do censo em análise de dados corporativos e ciências aplicadas do campus Urutaí por favor quem for contrário se manifeste aprovado por unanimidade em relação aos cursos os PPCs lá do censo aos cursos lá do censo eu tenho uma observação a fazer porque sem atribuir juiz de valor mas não deixa de atribuir nós percebemos que as pós-graduação estrito censo elas são muito valorizadas dentro da instituição e tá certo de fazer ótimo sem problema elas terem conquistado esse espaço é uma área que nós precisamos caminhar avançar sem problema nenhum só que isso não pode ser em detrimento a outras áreas e nós temos percebido que o IEF Goiano pode crescer muito na pós-graduação lá do censo porque nós somos avaliados por indicadores e esses indicadores eles relatam algumas questões que não fazem diferença por exemplo de um curso de pós-graduação lá do estrito censo e contribui para a nossa avaliação principalmente na verticalização do I5 e muitas vezes também nós esquecemos que a pós-graduação é o passo inicial a Lato Censo para a gente prosseguir nesse curso na verticalização para a estrito censo então assim eu quero parabenizar a iniciativa e falar que é muito bem-vindo as pós-graduação em Lato Censo dentro do IEF Goiano e principalmente o Rutaí já é mais consolidado é uma escola mais antiga principalmente numa região com tanta potencialidade como é o Nordeste Goiano então parabéns a todos os envolvidos nesse processo é isso que nos dá orgulho de ser o que somos somos IEF Goiano nós terminamos então as pautas foi um trabalho muito produtivo rápido pautas que terão uma importância significativa dentro do IEF Goiano eu abro agora para os avisos dos conselheiros os avisos finais algum conselheiro quer fazer uso da palavra nesse momento? eu gosto muito de brincar um de cada vez para não tumultuar né Sushê se alguém quiser fazer uso por favor Rodrigo Neco falou primeiro aí desculpa Neco tranquilo eu gostaria apenas de levantar uma pequena situação que eu sei que já está sendo discutida justamente com relação a essa carga horária nossa à distância porque inicialmente foi autorizado até 60% pelo comunicado anterior e agora o MEC soltou a portaria autorizando essa estendendo esse prazo até o final do ano certo e eu gostaria de saber só se já tem uma data de quando vai sair qual que é a ideia do IEF Goiano em permitir essa integralização à distância dos cursos de graduação principalmente digo isso porque como nós iniciamos em maio nós já estamos finalizando já estamos finalizando aquele percentual de 100% em várias disciplinas na maioria dos cursos então seria digamos o percentual de 60% então seria quando sairá essa nova indicação de percentual a ser atingido a EAD dentro do IEF Goiano nos cursos de graduação principalmente Ok Neco assim é uma é uma resposta muito complexa e assim como você diz nós temos os especialistas que estão discutindo isso até os cenários mudam muito talvez como sugestão do Conselho Superior é que isso fosse encaminhado a esse pleno o mais rápido possível porque nós provocaremos uma discussão mais acirrada a esse respeito pode ser porque nós também não teremos como responder então seria uma indicação do Conselho Superior para que as instâncias competentes elas sinalizem para o Conselho o mais rápido possível como que ficaria a carga horária dos nossos cursos se haverá integralização ou não vamos ouvir os outros conselheiros talvez eles tenham alguma sugestão a essa questão está inscrito Rodrigo Fabiano Gilson Edson e Celso se eu esqueci alguém por favor repita o nome então Rodrigo bom professor prometo ser rápido até porque a gente está finalizando a reunião são três pontos que eu queria só reforçar e o primeiro ponto com relação a minha sugestão a respeito do teletrabalho é a sugestão que seja apreciada pelo pleno que o levantamento das informações fosse realizado pela auditoria interna usando os relatórios semanais que foram gerados durante esse período de pandemia acho que seria um bom um pontapé inicial obviamente se o pleno concordar ou se tiver uma sugestão melhor também estamos abertos aí né o segundo ponto professor com relação ao regimento interno da reitoria seria interessante que o conselho superior respaldasse a necessidade de revisão do regimento interno e os dos respectivos campos e o nosso regimento geral que isso também conste na ata dessa reunião e por último eu gostaria de ressaltar que o conselho superior tinha o hábito de transmitir ao vivo as nossas reuniões promovendo a integridade e transparência entretanto no início da pandemia por motivos técnicos a gente não conseguiu continuar com essa prática de transmissão ao vivo entretanto atualmente eu tenho a sinalização da diretoria de TI que é possível a gente voltar a transmitir a reunião pelo próprio Google Meet uma transmissão ao vivo possibilitando que aquelas a comunidade acadêmica e os interessados que tenham interesse em acompanhar a reunião em tempo real ou façam e posteriormente a gente subir essa gravação dessa reunião para o nosso canal do YouTube como assim a gente já faz tradicionalmente então fica aí mais uma sugestão para o pleno para a gente voltar a adotar essa prática Ok Rodrigo eu não vejo problema mas vamos a apreciação do pleno porque assim quando se fala em auditoria até então ou tempos atrás a gente tinha aquela visão de controle e tudo mais hoje não o IEF Goiano conseguiu reverter reverter não avançar no papel da auditoria a auditoria do IEF Goiano hoje tem um papel preventivo e de capacitar para não errar muito atuante eu acho que seria interessante não vejo problema vamos ver o que o o pleno acha disso todos concordem por favor quem não concorda que se manifeste ok é é natural que quando você revise um documento norteador é que os documentos dependentes disso tanto na ascendência como descendência eles sejam revisados mas acho também muito importante a sinalização do conselho superior porque isso aí demonstra a preocupação desse pleno com a instituição então se todos concordarem podemos sair daqui com a sinalização para revisão desses documentos alguém contrário ótimo e o último concordo plenamente hoje jornal de ontem serve pouco então é ideal que as reuniões elas sejam acompanhadas ao vivo a única limitação era técnica se não temos essa limitação é que retornemos o mais rápido possível na próxima reunião essa transmissão online ok alguém contra muito obrigado Rodrigo é só porque é eu sei que nós temos mais três inscritos mas o Francisco ele quer fazer uma colocação em relação a esse assunto porque senão a gente perde tá então Francisco professor é caso não seja né atribuição e competência da auditoria fazer esse levantamento de repente um grupo de trabalho sendo constituído aí com servidores de setores estratégicos como diretoria de gestão de pessoas a própria DGTI para fazer esse levantamento agora eu queria fazer uma ressalva o Rodrigo mencionou uma possibilidade de se levantar esses dados através dos relatórios de trabalho de atividades remotas eu penso que pode ser uma das vertentes mas não a única porque por exemplo se nós formos colocar todas as atividades feitas remotamente no trabalho remoto no relatório de trabalho remoto ele já é um trabalho paralelo então meio que a gente vai gastar muito tempo fazendo esse trabalho remoto no meu caso por exemplo o meu trabalho o meu relatório de trabalho remoto ele não contempla todas as atividades que eu faço remotamente então alguns dados como por exemplo número de processos abertos número de processos tramitados número de documentos digitais assinados eu penso que a DGTI teria condição de levantar todas as informações pelo próprio swap né então essa seria uma sugestão para não ficar somente restrito ao relatório de atividades remotas em relação só para finalizar a transmissão simultânea da reunião eu não sei se o Google Meet faz isso mas eu sei que outros aplicativos tem como você transmitir simultaneamente pelo canal do YouTube eu acredito que o Meet também deva dar essa opção ok obrigado Rodrigo Rodrigo eu só penso que assim nós temos uma comissão que ela está fazendo os estudos sobre a implementação do teletrabalho no IEF Goiano essa comissão ela deve e vai continuar trabalhando eu vejo que a auditoria ela tem ferramentas e podem ser várias e formas de trabalhar com relatórios que esse levantamento os mecanismos eles vão encontrar só será mais um complemento para o estudo da comissão a comissão que vai determinar vai fazer viu esse levantamento da auditoria esse acompanhamento ele não é conclusivo ele só vai servir de subsídio para a comissão trabalhar eu acho que assim fica bom pode ser? ok e em relação a parte técnica nós vamos procurar se conseguirmos sem problema algum Gilson olha é rapidinho três assuntos aqui primeiro com relação gostaria de parabenizar o conselho por mais esse momento que nós estamos passando aí de dificuldades a maneira que está sendo conduzido o conselho assim muito produtivo muito rápido fica aqui o meu reconhecimento aos colegas o quanto está muito produtivo mesmo e outro assunto é falar também você já colocou no início é com relação é o trabalho que está sendo desenvolvido no IEF Goiânia assim também essa agilidade essa produtividade você colocou muito bem aí já foi mencionado mas assim nós são 38 institutos mas o Pedro II dois Cefetes e nós hoje estamos no meio dos 10 ou 12 institutos que está com a EAD com a aula em todo vapor então assim é mais um ponto positivo de toda a equipe do IEF Goiano dos campos dos diretores de toda a equipe esse trabalho quando vem desenvolvendo e a outra é com relação a pós-graduação que você mencionou aí e assim a gente sabe o quanto que nós estamos à frente no IEF Goiano queria parabenizar o Alan e toda a sua equipe o professor Fabiano que antes vem desenvolvendo esse trabalho em função do quanto que isso enriquece quando a gente tem essa prestação dentro da instituição eu tive a oportunidade de pulsar o meu doutorado não-mestre em Jabuticabal isso faz vinte e tantos anos atrás e a gente percebia o quanto que era enriquecedor você ter um aluno de um curso técnico usufruindo das mesmas estruturas de laboratórios junto com um aluno do doutorado e do pós-doutorado e aí quando nós chegamos numa antiga escola agrícola de Urutaí para trabalhar a gente sonhava isso aí e esse sonho foi realizado Urutaí ao Rio Verde hoje nós temos aluno do curso técnico ou mesmo do FIC junto com aluno de doutorado e pós-doutorado dentro dessa instituição então assim o que a gente vê que esse sonho ele realizou muito rápido graças a essa verticalização esse trabalho da pós-graduação então gostaria de ressaltar aí você ressaltou muito bem agora você imagina nessas regiões tão carentes igual é a região aí de posse Campos Betos o quanto que nosso aluno vai sair à frente dessa oportunidade de laboratórios já foi mencionado pelo antes aí de não sei quantos laboratórios em Urutaí e Rio Verde a mesma coisa movimentos sérios então é só para mostrar para os colegas são para os benefícios positivos para nossos alunos aí e vem despontando aí à frente era só isso mesmo muito obrigado professor Gil professor Edson eu gostaria de reforçar magnífico a proativa e acertada decisão do IF Goiano de para penalizar para não penalizar ou penalizar menos os nossos discentes ter implementado rapidamente a opção do ensino ser ministrado por plataformas de ensino à distância parabéns também pelo trabalho dos servidores da DGTI para viabilizar todo o suporte para que isso seja possível e até como um testemunho ou seja eu como o mais longevo diretor de ensino do IF Goiano simplesmente 13 anos então eu entendo bem um pouco do ensino o que é o ensino e é a nossa atividade princípua e de modo especial agora o ensino está sendo ministrado para os alunos de cursos técnicos de graduação e pós-graduação lato e estricto senso então assim é espetacular essa decisão eu sei infelizmente essa pandemia ainda a gente vai ter que lidar com ela possivelmente ministrando o ensino até dezembro ou seja a própria USP ela baixou uma resolução uns dois meses atrás liberando o ensino à distância até dezembro então as minhas palavras são nesse sentido reforçar a acertada decisão do IF Goiano de para penalizar menos ou para não penalizar e combater a evasão dos nossos discentes ter implementado o ensino à distância muito obrigado professor Edson professor Celso então todas todas essas questões são muito importantes principalmente pela pela coragem né de do IF Goiano ter começado nessa nessa luta e enfrentar a questão do EAD então quero deixar aqui também um ponto importante a ser relembrado por todos né a ser repassado pelos campos que é a manutenção da proximidade né professor aluno coordenador alunos e por mais que a gente tente organizar as atividades em AD talvez essa proximidade fique um pouco a desejar e isso pode refletir em desistência o que acontece né essa semana passada mesmo tive uma situação dessa e acabei participando de grupos de disciplinas que nem eram minhas né de estudantes falam não vou entrar no grupo dos alunos da química só pra ficar ali todo dia dando essas informações básicas né pra que eles não desistam é pra que eles tenham mais uma certa paciência aí pra passar por isso a outra questão é sobre o 100% né totalidade da disciplina teórica em atividades virtuais é o MEC já havia sinalizado antes sobre a questão do não cumprimento dos dias letivos e sim cumprimento de cargo horário das disciplinas e nessa última resolução a mais atual ele deixa claro que as disciplinas todas podem ter o 100% só deixou uma questão das práticas voltadas pra atividade de trabalho né que são disciplinas específicas né laboratórios específicos de formação de profissionais na área médica principalmente e os estágios ainda ficaram assim meio que obscuros mas acredito que isso é novo pra todos né a gente vai conseguindo resolver acredito que os estágios mesmo a gente já vai ter que se adequar a partir de agosto porque o programa residência pedagógica mesmo falando do estágio da licenciatura ele é o estágio da licenciatura em forma de um projeto né institucional e que ele vai acompanhar os mesmos moldes de atividade em AD que nós estamos trabalhando e nisso a gente tem que convencer e se convencer e convencer os colegas das diretorias de extensão por exemplo pra que se tenha esses pontos em aberto pra que os alunos de licenciatura ou de outros cursos possam concluir seus estágios até que alguns já iniciaram mas por enquanto está travado justamente pelo entendimento que deu essa última portaria mas é assim igual o Neko tem toda toda razão em falar a gente fica realmente meio que sem saber o que fazer em muitos momentos mas eu acredito que estamos no caminho fechar semestre acredito que é uma coisa bem assim fora da realidade agora não pensamos na realidade de fechamento de semestre e sim de fechamento de algumas disciplinas possibilitando o aluno depois até buscar próximas disciplinas de outros períodos a gente esquece essa questão de pré-requisito em muitas situações pra que eles possam ir adiantando isso essas tentativas eu acho que a gente vai levando mas parabenizar mesmo realmente todos os campos todos os professores alunos diretores e todas as todos os profissionais até aí nem se fala porque é um suporte que é 100% é isso aí um prazer participar de mais uma reunião do nosso conselho superior excelente participação Celso eu sei que nós temos muito trabalho a ser feito nessas instâncias que vão discutir essas questões o colégio de diretores de ensino o CODI dentro das nossas unidades que bom que nós tenhamos servidores que não se furtem dessa discussão porque vão colaborar muito a intenção nossa é que promovamos esses espaços inclusive com a participação dos nossos estudantes porque eles que estão na ponta eles estão sentindo tudo isso nós caminhamos então para o encerramento da nossa reunião e eu quero repetir uma fala que a fiz ontem na reunião aqui na reitoria é uma frase do autor Schopenhauer quando ele diz que o que torna as pessoas sociáveis é a sua incapacidade de suportar a solidão e nela na solidão a nós mesmos ou seja nós somos seres sociáveis se está difícil para nós imagino para os nossos estudantes que muitas vezes não tem infraestrutura estão passando por outras prioridades de sobrevivência inclusive são coisas que parecem outro Brasil outro mundo então uma palavra que eu acho que resume bem esse momento é generosidade tenhamos isso nas nossas decisões e faço questão ainda de agradecer nominalmente aos participantes dessa reunião a Bel o Alan o Anderson o Neco o Ariel o Celso o Clayton a Daniela nos bastidores na Secretaria do Conselho o Edson Fabiano Arantes Fernando Borges representando o externo da FAEG Francisco Gabriel nosso aluno Gilson Jana Hilton Cleiton também nosso aluno o Leonardo a Maria Luisa uma observação aqui Maria você me deu permissão viu a Maria Luisa está em isolamento ela positivou com o coronavírus então ela tem netinhos não pode sair ela participou no quarto com a conexão caindo todas as horas mas ela está firme aqui que Deus restabeleça a sua saúde o mais rápido possível viu Luisa vai dar tudo certo a Maria Marta também nos bastidores o Paulo Cantuário o Reginaldo Rodrigo Rodrigues e todos que fazem do IF Goiano essa instituição cada vez melhor grande abraço a todos muito obrigado e até a próxima reunião desculpa aí o jeito viu Elias isso Luisa melhoras para você estou super bem não estou super bem graças a Deus amém por isso viu tá bom tchau até mais pessoal bom final de semana